Ai, bola nas costas! Eu sou o professor Paulaco. Hoje eu vou falar do jogo Holanda e Alemanha. Como vocês sabem, a minha análise transcorre de modo totalmente científico. Portanto, vamos nos basear nos fatos matemáticos para analisar o jogo. Primeiramente, vamos falar da Holanda. As estatísticas nos dizem que os holandeses são um bando de maconheiros alucinados, drogados, que andam de tamanco. E a sua maior ocupação é ficar vendo os moinhos girarem. Por A mais B, conclui-se que os holandeses são um bando de doidões. Agora, o que a física quântica nos fala sobre os alemães? Os alemães, eles têm as alemonas, que são aquelas murreles maravilhosas usando aquele corpete e tomando cerveja. Eles também comem muito chucute. Isso quer dizer que eles ficam meio de gás. Então, pelos ensinamentos da física, a aceleração dos alemães é maior. Veja, V igual a V0, mas gama T é igual a VT. Ou seja, os alemães vão ganhar de coliada. Agora, nós vamos ver o meu urso ucraniano. Este horrível habitante dos bosques, com suas garras afiadas, vai colher flores no jardim. Pobas para o urso! Boa noite! 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 Obrigado.